Na época do Playstation 2, tínhamos muitos jogos com personagens com visuais maneiros e poderes igualmente chamativos. Podemos olhar para Kratos e até mesmo Dante, porém, um deles é pouco lembrado, é o portador da mão de Deus, do jogo God Hand, Genie. Um rapaz comum, que após perder o seu braço, recebeu o braço de Deus, um poder chamativo que aumentava todos os seus atributos e lhe dá mais poderes. E nesse vídeo, iremos ver o quão forte pode ser o Shad do Genie e seus poderes. Eu sou o Illuminati e fique com o vídeo. A força de Genie é no mínimo sobre-humana para super-humana, se assim podemos dizer. Com seus golpes fortes, mas sem a God reinativada, ele tem capacidade de mandar pessoas para longe com um único golpe, o que é mostrado com clareza nas cutscenes. Além que em gameplay, ele pode mandar pessoas para longe ao utilizar a roleta, o que é uma espécie de escolha rápida para os super-golpes de Genie. Além disso, ele tem força para enfiar pessoas no chão, destruir pilares de pedra com facilidade, socar balas de canhão com tanta força para voltar ao navio que as atirou, e Genie deve ser bem mais superior a esses feitos em lore, já que seus atributos são potencializados ao ativar a mão de Deus. E no final do game, ele consegue a Devil Hand, o que na verdade é outra God Hand, assim, provavelmente tendo o dobro de força. Em durabilidade, ele é impressionante. Ele já conseguiu cair de uma gigantesca altura, e ainda assim ficar ileso, e aparecer de boa na cena seguinte. Ele também consegue levantar após ter as costas quebradas pelo inimigo, e também aguenta ser esmagado pelas máquinas Pratt Cake, que tem força bastante para esmagar demônios com resistência sobre-humana. Genie também aguentou receber tiros de mísseis, e também ao ser acertado por uma bola de fogo gigante, e provavelmente seus status são ampliados ao utilizar as God Hands. A velocidade é surpreendente, aonde ele é capaz de desviar de coisas que seriam praticamente impossíveis para as pessoas comuns, como é o caso de ele ter conseguido escapar de uma rajada elétrica, criada por um oponente. Além disso, ele se mostrou rápido ao ponto de conseguir desviar de disparos de mísseis com facilidade. Genie também é rápido ao ponto de criar uma miragem de velocidade, ao se mover tão rápido que sua imagem fica parcialmente atrasada. Sua velocidade é provavelmente ampliada na hora em que ele ativa seu primeiro God Hand, e ao ativar o segundo, deve aumentar bem mais ainda. Com a God Hand ativada, Genie mostrou ter um leve grau de pirucinese, telecinese e projeção de energia, já que em seus golpes evoluídos, podem emanar fogo ao acertar o oponente. Ele também tem a capacidade de atrair o oponente para perto com a mão de Deus. Genie é um guerreiro completo. Sendo um artista marcial, ele é rápido, forte e resistente. Possui ataques de efeitos variados, além de ter como lutar de longe e a curta distância. O seu provável golpe mais poderoso é um golpe sem nome, aonde ele consegue disparar inúmeras rajadas de energia com suas mãos de Deus em alta velocidade. O nível de Genie pode ser no mínimo nível bloco de cidade, ou seja, quebrar uma pequena área de uma cidade, já que com seus ataques mais fortes, ele conseguiu ferir demônios incrivelmente resistentes e de tamanho grande. Bom, esse foi o vídeo de Genie de God Hand, espero que tenham gostado. Se quiser me apoiar, se inscreva no canal e fica atento aos meus vídeos e na aba Comunidade, para ficar por dentro das votações. Recado dado, eu sou o Iluminati e até a próxima!